Recentemente nós alertamos aqui neste espaço sobre a necessidade de conscientizar-se sobre o desperdício de água e luz. Assunto tão importante que um estudo recente do rigoroso Instituto Trata Brasil revelou que 39,2% de toda a água potável brasileira captada é desperdiçada, ou seja, quase 40% da água que não chega, anote aí, sequer alcançará aos lares. É equivalente ao consumo de 63 milhões de pessoas em um ano. Olho no olho, apenas investindo na eficiência com materiais de qualidade aplicados nas redes de água e combatendo com rigor o furto do líquido precioso, é possível economizar algo em torno de 27 milhões de reais em cerca de 12 anos. Por tudo isso e muito mais, notem a importância que tem a nossa Saneago. E aí